Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez, e hoje eu trago pra vocês um vídeo pré-lançamento oficial do Cube World. Como vocês sabem, o jogo vai sair agora no dia 30, segunda-feira, e eu tenho jogado o jogo desde o dia 23, no Closed Beta. Então eu resolvi fazer esse vídeo mais para o pessoal que jogou o Alpha e não sabe o que mudou. E eu achei que seria interessante fazer isso justamente porque o jogo mudou bastante e infelizmente não tem um tutorial ou alguma coisa assim para ensinar as novas mecânicas e os novos sistemas. Então neste vídeo eu basicamente resumi os principais pontos da diferença entre o Alpha e a nova versão 2019 do Cube World. Bom, começamos então com o mundo. O mundo agora é bem mais interessante com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Afinal, essa seria parte da atualização das quests que ele começou há vários anos atrás. Então você pode encontrar todo tipo de coisa como libertar NPCs, enfrentar facções, cidades petrificadas, monstros possuídos, bosses, dungeons e várias outras coisas. E fique muito atento a algumas quests, por exemplo, a quest de um gnomo no mapa faz os NPCs da cidade venderem novos itens. Portanto, fale com todos os NPCs que você encontrar pelo caminho para conseguir habilitar as quests no seu mapa. O novo mundo está muito mais complexo. Não só o minimapa em si, que agora tem várias funções, é bem real ao mundo ao seu redor. Inclusive quando você dá um zoom, você consegue ver os detalhes do relevo. Mas de maneira geral, o mundo está sendo gerado de uma maneira muito mais interessante, com diversas montanhas, lagos, vulcões, ilhas flutuantes, cavernas e muitas outras estruturas. Algumas paisagens, inclusive, são incríveis. Além das quests, também existem alguns biomas e criaturas novas espalhadas pelo mundo. Inclusive, algumas já podem ser domadas com os novos alimentos, como por exemplo, o Baby Mamute. Hora de falar do Multiplayer. Ele agora funciona direto pela Steam. Isso mesmo, então agora é muito mais fácil para você jogar com seus amigos. Basta apertar a letra J e invitar o seu amigo direto na Steam. Simples assim. Então, o seu amigo vai poder apertar o Join para entrar no seu mundo. Cada jogador vai começar na sua própria região. Mas para um ir até o outro, basta ir até uma cidade e falar com um NPC que tem uma águia, que ele vai te levar até seu amigo sem cobrar nenhuma moeda. O sistema de árvores de skills e os ícones das skills foram removidos e cada classe teve algumas mudanças. É possível mudar de especialização de graça lá no NPC com o ícone de coroa na cidade. E se você quiser ver os detalhes de cada classe, já temos um vídeo mostrando e explicando cada uma delas. Agora é possível jogar no controle. Eu testei no modelo do Xbox 360 da Microsoft e ele reconheceu e funcionou perfeitamente. Na verdade, é bem fácil jogar no controle. Algumas missões e lugares no jogo só podem ser acessados utilizando relíquias. Por exemplo, a harpa pode abrir certas portas, o espírito pode te levar até algum tesouro e assim por diante. Então, se você encontrar uma porta fechada, talvez você precise de um item antes para conseguir passar. Existem alguns comandos no jogo. Você pode apertar o F1 para ver os comandos de combate, F2 e F3 para escalar o tamanho da interface, F4 para remover a interface e F5 e F6 para escalar o tamanho do minimapa. Agora, a progressão do personagem é completamente baseada nos itens e a única maneira de passar de level é coletando os artefatos. Cada região pode ter pelo menos um artefato. Então lembre-se, os monstros não concedem mais experiência. O mapa é separado por regiões e no momento, quando você atravessa uma região, os seus itens perdem seus stats e o personagem perde as relíquias. É como se você tivesse um new game toda vez que você muda de região. Porém, existem itens com o símbolo de um mais no nome que não perdem os stats ao atravessar a fronteira, mas eles são muito mais raros de se encontrar. De maneira geral, essa atualização trouxe diversas coisas boas e interessantes para o jogo. De fato, o jogo está mais bonito, com diversas coisas acontecendo em todo lugar. Mas também existem algumas coisas que eu espero que sejam melhoradas, como o sistema de progressão do personagem e o sistema de regiões. Então, como você pode ver, a versão nova e a versão alfa são versões bem diferentes. Eu diria que na nova versão ele é um pouco mais focado em exploração, missões, etc. Enquanto na versão antiga, era mais uma versão de RPG bem tradicional e bem simplista, para falar a verdade. Até porque o jogo não tinha muito conteúdo naquela época. Recomendo que você dê uma olhada, pelo menos para ver se você gosta ou não. Eu, pelo menos, consegui me divertir bastante durante a semana do Closed Beta. Eu joguei praticamente todos os dias em live lá na Twitch TV. E eu espero que o Wally, o criador do jogo, continue atualizando o jogo e ouça o feedback da comunidade. Bom pessoal, então eu quero dar para vocês algumas dicas para o início do jogo. Porque assim como na versão antiga, o início geralmente é a parte mais difícil. Assim que você criar o seu personagem, lembre-se de apertar o F1 para você ver os comandos de combate do seu personagem e suas habilidades. Lembre-se também de segurar o CTRL e rolar a rodela do mouse para ajustar o zoom da câmera. É importante também você decidir qual é o set de armas que você vai utilizar com a sua classe. Lembrando que são 3 sets diferentes para cada uma das classes. Cada uma com certas habilidades diferentes no seu botão esquerdo e direito do mouse. Eu recomendo você ir nas opções e na última opção você pode colocar raridade por estrelas. Que é um pouco mais fácil de visualizar a raridade dos inimigos, tá? Principalmente entre a cor azul e roxa. Bom, então você nasce do lado de uma cidade e já pode ir para lá direto. Recomendo que caso você queira trocar de especialização, vá direto no NPC que tem a coroa e mude a sua especialização. Se for jogar multiplayer, fale com o NPC do pássaro, né? Depois de invitar o seu amigo para que você possa viajar até ele. Lembrando que a cidade pode ter uma missão onde todos os NPCs estão petrificados. Se isso acontecer e você vai jogar multiplayer, talvez o seu amigo que tenha que ir até a sua região ou então basta criar um novo personagem para agilizar o processo. Se você estiver jogando solo e encontrar uma cidade petrificada, você pode continuar jogando normalmente. Porém, eventualmente você vai ter que fazer essa quest. Agora na cidade, fale com todos os NPCs que você encontrar, todos eles. Porque essa é a maneira de você conseguir que quests apareçam no seu mapa. Você até pode encontrar quests aleatórias no caminho. Porém, quando você tem um ícone no mapa, é muito mais fácil de saber onde elas estão. Inclusive, fale com os NPCs que estão fora da cidade também. Agora que você conseguiu algumas quests, é importante que você procure principalmente pelas quests de Gnomo e também de Martelo. A de Gnomo liberam novos itens na loja, dependendo do seu tier. E a de Crafting liberam novos itens a serem craftados também dependendo do seu tier. Lembrando que esses itens também podem ser plus. Como nesse exemplo, onde eu tenho um escudo verde, plus, que pode ser usado em outra região. A quest de Gnomo é a maneira mais fácil de conseguir novos itens dentro do jogo. Aproveite e também já veja no seu mapa onde você tem outras cidades. A estrutura é bem fácil de achar, são pequenos blocos, mais ou menos como na região inicial. É importante que você encontre outras cidades, porque a quest de Gnomo libera novos itens a serem comprados em cada uma das cidades. Então, tendo várias cidades, você vai poder comprar novos itens. Agora que você pode seguir para alguma quest de tier baixo que você desbloqueou no mapa, eu recomendo que você marque com o botão do meio do mouse todas as estruturas diferentes que você encontrar pelo caminho. Principalmente um bloco branco, que basicamente é um Shrine of Life. O Shrine of Life nada mais é do que uma estátua que marca um checkpoint caso você morra, e também você pode se teletransportar entre as estátuas, o que é muito útil nessa nova versão. Enquanto você estiver indo para as quests, lembre-se de coletar todos os materiais que você encontrar pelo caminho, principalmente materiais de crafting, que agora estão um pouco mais raros do que na versão antiga. Lembre-se também de matar os monstros brancos que você encontrar no caminho, assim você pode ter dinheiro para comprar itens depois, e se tiver sorte, ainda pode dropar um item logo de cara. Dependendo da sua classe ou da sua experiência com o jogo, você também pode tentar matar inimigos de tier acima. Além disso, uma maneira fácil de conseguir itens de cura no jogo é matando esses Onlings, porque eles basicamente dropam Onion Slices, que combinando com um cogumelo roxo, que é bem fácil também de encontrar, você pode fazer inúmeros itens de cura, realmente é muito útil no início do jogo. Bom, a partir disso você já deve ser capaz de progredir nas quests iniciais e comprar os primeiros equipamentos básicos, ou craftar, ou dropar, enfim, e a partir do momento que você chega no tier verde na maioria dos seus equipamentos, você já vai ter uma grande facilidade aí em continuar na progressão do jogo e dos seus itens. Lembrando que uma coisa bem interessante nesse jogo é que como ele gira em torno dos itens, a partir do momento que você consegue uma arma mais forte, já faz uma grande diferença no seu dano. Então, se for possível, foque bastante na sua arma. E agora algumas informações que eu acredito que muita gente vai acabar se perguntando enquanto estiver jogando o jogo. Primeiro, o que é esse ícone que fica embaixo da moeda? Esse ícone significa que existe uma Mana Pump na sua região. A Mana Pump é uma missão, é uma quest, onde você tem essa estrutura gigantesca. Ela pode ser de qualquer dificuldade e dizem que ela reduz a regeneração de Mana do personagem naquela região até você destruir essa estrutura. Porém, é necessário mais testes pra confirmar essa questão da regeneração de Mana. Outra informação é como eu encontro artefatos. Geralmente eles ficam escondidos com uma recompensa em um castelo ou em uma dungeon. Você geralmente encontra ela aleatoriamente pelo mapa, mas a maneira de você conseguir liberar o ícone no mapa é fazendo as quests de lore, ou seja, sobre a história das facções. Basicamente, existem inúmeras estruturas onde ao interagir com o objeto, você ganha quests de história. Inclusive, você pode até liberar artefatos em outras regiões. Uma última informação que eu sei que muita gente provavelmente vai se deparar aí ao longo do caminho é como montar nos patches. Basicamente, agora você pode cavalgar em praticamente qualquer patch, inclusive na galinha, porém, você precisa de uma relíquia que se parece com uma corda. Quando você tiver essa relíquia, você vai poder montar no seu patch. Bom, mas então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você e espero que você tenha também um bom início no novo Cube World. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Humble Banner na descrição do vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e de entrar no Discord secreto do M e não percam os próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui! Fui!